Quero mandar um recado para as igrejas Quero mandar um recado para as igrejas Que os irmãos nunca parem de orar Mas permaneça no reino e oração Porque assim a vitória Deus vai dar Mas permaneça no reino e oração Porque assim a vitória Deus vai dar Permaneça sempre orando e obedeça ao Senhor Que a vitória vai chegar